Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder da palavra profética. Eu gostaria de ler com você o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23, que diz Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O vídeo de hoje é baseado em algo que aconteceu há quase um ano atrás. Há quase um ano atrás, o diácono aqui da nossa igreja, o diácono Givanildo, Ele me presenteou com essa caixa, aqui dentro dessa caixa, Ele me deu esta caneta. E isso foi como um ato profético. Ele mandou customizar nesta caneta o meu nome e ele colocou aqui as iniciais. P, B, Moisés. No caso, Presbítero Moisés. Só que eu era auxiliar, auxiliar e não tinha em mente previsão que eu seria consagrado ao Presbitério. Não fazia noção de quando isso iria acontecer. Eu sabia que iria acontecer um dia, porque era a promessa da parte de Deus. E eu venho trabalhando, fazendo a obra do Senhor e me dedicando sempre na meditação da palavra para que um dia, quando Deus, Ele viesse a me chamar, eu pudesse corresponder de acordo com o trabalho e o ofício de Presbítero. Mas, há um ano atrás, Ele me presenteou com essa caneta e eu até brinquei com Ele. Eu disse que eu ia apagar esse PB e eu ia colocar o A, o I e o X, que é de auxiliar. Eu disse, eu não sei quando eu vou usar essa caneta, então ela vai ficar guardada. E eu deixei a caneta guardada. Ela sempre ficou aqui no escritório. Eu só usei essa caneta, acho que uma ou duas vezes, mas ela sempre ficou aqui guardada. E agora, no dia 1º de janeiro de 2020, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui consagrado ao Presbitério. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas, naquele vídeo, eu ia falar sobre esse ato profético do diácono de Ivanildo. Mas, eu acabei esquecendo. Por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, para dizer que Deus, realmente, Ele é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Então, perceba o poder da palavra. Foi um ato profético. Ele me deu essa caneta. Ele acreditava muito nisso. E eu sabia que um dia chegaria, mas não imaginava que chegaria agora. Mas, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o tempo chegou. Deus cumpriu a promessa. E também, através desse ato profético. E eu sou grato a Deus também pela vida do diácono de Ivanildo, mais conhecido como Diácono Júnior. Congrega aqui comigo, na Igreja da Soledade. E Deus usou a vida dele, através desse ato profético. E, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou aqui para agradecer a fidelidade do Senhor. Se você tem uma promessa da parte de Deus, não importa quanto tempo venha passar, para que Deus venha cumprir essa promessa. Mas, a verdade é que Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Basta, tão somente, você se colocar na posição e aguardar o tempo da promessa. Vai se levantar muitas lutas, muitas dificuldades, provações terríveis em sua vida. Mas, se você estiver firmado em Cristo Jesus, se você estiver um alvo, e o seu alvo for Jesus, você vai permanecer firme. Você não vai olhar para um lado, nem para o outro. Ainda que você esteja dentro de um barco, e o vento esteja soprando forte contra este barco, a tempestade seja violenta, para tentar destruir o seu barco, fazer você naufragar. Saiba de certo que Jesus está dentro deste barco. O barco não vai naufragar. Você vai chegar do outro lado, e Deus vai cumprir todos os seus propósitos na sua vida. Então, creia nesta palavra. Continue acreditando que Deus é fiel, e Ele ainda realiza sonhos e cumpre promessas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, e um comentário por baixo. Um forte abraço, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. 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 E aí